Este disco pretende levá-lo, amigo, por uma jornada através das matas e campos do Brasil. Não haverá para você limitações de distâncias, embaraços do relevo, precalços das viagens. Feita a distração de tempo e espaço, você acompanhará o curso do Sol, e neste depaneio que durará alguns minutos, atravessará o país do Oriente para o Ocidente, enquanto astros nascem mortes. Nascem mortes. Enquanto astros nascem mortes. Enquanto astros nascem mortes. Enquanto astros nascem mortes. Enquanto astros nascem mortes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.